O final é feliz, depois de muita conversa para cá, conversa para lá, todo mundo unanimemente viu que os projetos que estão sendo feitos no Atlético são fundamentais para o nosso futuro e a aprovação foi unânime, a SAF foi aplaudida, a Arena está sendo aplaudida, a destinação dos recursos do Diamond é aplaudida unanimemente, então isso é o mais importante. Eu acho que apesar de algum bate-boca que foi menor, nós saímos maior que entramos na reunião. Atlético pacificado? Não, não, acho que não, acho que ninguém quer briga não, gente, todo mundo quer união, 99% quer união, então quem não quer é muito pouco e não reflete os interesses do Conselho, ninguém quer prejudicar o Atlético e não é o momento de fazer isso, o momento do Atlético é de sair lá na frente, acho que isso vai dar certo. Mas existe uma preocupação, se por acaso for, atrasar tudo isso, em relação até às dívidas do Atlético, como é que fica esse colegiamento? O colegiamento está indo bem, gente, está sendo feito com serenidade, igual que tem sido feito nos últimos anos, não é fácil, é difícil, mas está indo bem, eu sou otimista que as coisas vão caminhar bem. A torcida pediu transparência no processo da SAF? Lógico, e nós colocamos. O senhor pode falar da SAF, que o torcedor está com a presença? Não, eu falo até agora o que foi feito, foi feito uma memoranda de intenção de um grupo investidor que quer ser sorte do Atlético, que ele será sorte do Atlético se os interesses forem convergentes, o deles e o nosso, e os nossos vão ser muito bem, vão ser efetivados através de um grupo de estudo muito grande, que a gente quer que os interesses do Atlético prevaleçam. Nessa corrida só tem um investidor aí? Tiveram oito interessados, um está na frente. Um está na frente. O senhor pode ter o perfil desse investidor? É do mais alto nível, do mais alto nível. Existe decisão de venda de pontos? Não, não, não tem nada definido, vai depender do que for entrar na lipoz ou não. Nada definido. A partir de 2023 é certo que o atende vai ser SAF? Não, certo não, mas a gente tem muita esperança que sim. Depende do conselho, acho que o conselho vai ratificar o que viesse e ver a bonte. Se não, nós não vamos levar, se não for coisa boa, a gente não leva o conselho. As 4h estarão na SAF? Não, acho que não. Não, acho que não é uma coisa que está rodando agora, no momento. Agora o importante é trazer a SAF. Mas se fosse um citado? Ah, não sei, ainda não pensei nisso não. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar depois. Se for para ajudar, sempre, o nosso negócio do Atlético aqui é sempre ajudar. Se for necessário, sim. O que o senhor achou do Tchato Fuzé como novo treinador? Estou de mato com ele, o cara é bom. Alô, senhor. Conheço, acompanhei muito de muita coisa, mas acho que é uma boa opção. Vamos ver, né? Tchau, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite.